Música Porto Voz PNTL, Superintendente Antônio da Luz ATT, Polícia termina o processo de investigação no Dada Uné, se é em mandado o Rússio Ministério Público. Sim, o se parte de investigação é o Rússio Ministério Público, é em delegação, é em delegação, competências de reforma e se é parte de investigação, se é que o Rússio Ministério Público é o processo de investigação, é o processo de exigência, é o processo de entrega para o Rússio Ministério Público e o completo processo depende da delegação, competência de reforma, parte de investigação. E acaso, peneteremos captura um suspeito AMV e a Western Union, Timor Plata, Casa e a Lauren Sanulores, em rua, fulano setembro, Timor Ney, também desconfia, envolve outro e a caso refere. Dada Uné, suspeito AMV e a real prisão pecora, rodeia em processo de investigação. João Carlos Marito da Costa, Xemén. E aí, os outros e 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 outros